Vamo ver o dedão cortado Mancha aqui pra nós Não, não vou Quem manda você ser idiota? Então eu vou levar você pra costurar Olha que feio o Lian chorando Até com o olhão vermelho Tanto chorar Tanto chorar Vou enfiar a mão na frente da faca Dá aqui, senão eu vou apertar Se não mostrar aqui Aperta! Aperta! Então mostra aqui Eu vou apertar demais Seu sorão Não adianta correr não, Célio Você cortou O criminoso sempre foge na hora da cena Chega, acabou a festa Esse é o vídeo do Lian cagão Ovo enfia a mão na frente da faca e pensa que não corta Final do vídeo Final do vídeo Começo do vídeo Tchau 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 Tchau